São 7 horas e 22 minutos, 7h22 pra você que tá acompanhando o Notícias da Boa nessa edição de terça-feira, dia 5, dia 5 de dezembro. Rapaz, tá acabando já o ano, né rapaz? 5 de dezembro de 2023. E eu vou agora a São Paulo. Nós vamos a São Paulo agora porque um vídeo mostra o momento em que um policial militar de folga dá 5 socos no rosto da esposa e depois saca a arma e atira 3 vezes nela após uma discussão em um carro na zona norte de São Paulo. Meu amigo Lucas Padula está ao vivo conosco. Lucas, cadê esse covarde? A polícia, os colegas dele, porque ele não honrou a farda, né? Ele já foi encontrado esse vagabundo, Lucas? Bom dia pra você. Tudo bem, Matheus? Um ótimo dia pra você e pra todos que acompanham aqui o programa Notícias da Boa já está preso, Matheus. Já está preso, está sendo investigado pra polícia entender o real motivo que aconteceu, então, dessa discussão aqui na região de Perus, na zona norte de São Paulo, que resultou, então, na morte dessa jovem de 33 anos, a Érica Sateles. Ela que estava, então, juntamente com o esposo em um carro na madrugada de domingo, quando houve uma discussão dentro do veículo, né? Em depoimento, o soldado Tiago César, de 36 anos, disse que eles começaram uma discussão, que ainda não foi informado o motivo, né? O que causou essa discussão, mas, em dado momento, ela teria tentado pegar a arma dele, que estava, então, na cintura. Ele, então, reagiu e acabou fazendo cerca de três disparos contra ela. Só que, Matheus, as imagens que o telespectador assiste a partir de agora, a partir desse momento, é o seguinte, desmente a versão que esse soldado fez em depoimento. Por quê? Mostra, então, o momento que a Érica desce do carro, vai até a porta de trás, tenta tirar esse homem à força, que acaba, então, resistindo ali a essa tentativa de retirá-lo, né? E aí começa uma série de agressões, tanto por parte dele, quanto por parte dela. Ele deu cerca de cinco socos na região do rosto, e, na sequência, é possível ver dois disparos, porque um terceiro, ele disse que fez para cima, depois, né, numa outra versão, fez para cima para tentar intimidar essa jovem aí. E aí, então, os dois outros disparos acabou atingindo essa jovem. O detalhe que mostra aí é o seguinte, não é possível ver o momento, então, em que ela tenta tomar a arma desse policial aí, que estava de folga, né? Ou seja, ele fala que ela tentou tomar a arma, mas as imagens não mostram esse momento. E aí, Matheus, na sequência, depois que ele comete esse crime aí, ele começa, então, a entrar em desespero e anda com o carro, faz manobras em determinado momento, para tentar, então, socorrer a vítima. E aí, ele para o carro próximo ao corpo, coloca a Erika dentro do veículo e leva até o Hospital Geral de Taipas, onde lá os médicos constataram já o falecimento dela, o óbito dela. O que a gente tem de informação nesse momento, né, claro, como a gente falou aqui no início da nossa reportagem, que ele já está preso. A polícia segue investigando o motivo dessa discussão e o que levou, então, à morte dessa jovem, que deixa aí dois filhos do outro casamento. Ela que era casada com um soldado há cerca de seis meses. O Matheus. Rapaz, Lucas, a cena é de chocar, não é? Uma cena muito forte. Aí eu fico imaginando aqui, Lucas, telespectadores, ouvintes aqui do Notícias da Boa, um indivíduo desse, em determinado momento nesse relacionamento, ele deve ter dito para essa mulher que amava ela. E isso é amor. O cara tratar a pessoa dessa forma, quando ela estava ainda com vida, atingiram a mulher indefesa com socos no rosto, depois sustentaram a versão que caiu por terra através dessas imagens, e dizer que ela tentou puxar a arma dele. Meu amigo, era a tua mulher que tu estava conversando. E além de ser tua mulher, era uma mulher, uma pessoa indefesa. Ele, um homem preparado a princípio, um policial militar. Ah, o cara vai disparar contra ela. Que história mal contada, Lucas. E ainda você vê que existe uma missão de socorro, porque no primeiro momento em que ela cai, ele vai embora. Depois ele se arrepende, mas já é tarde. E muito tarde. Que ele continue preso, e que possa responder por essa vida que ele acabou. E ele não acabou apenas com a vida dessa mulher. Acabou com a vida dos filhos, porque ela já tinha dois filhos, como colocou o Lucas aqui. Como é que fica essas crianças? Como é que vai ser daqui pra frente? São questionamentos que a gente tem que colocar a cabeça no lugar pra pensar, pra identificar o que está acontecendo, porque o mundo está virado a uma vez, meu amigo. Todo dia, a gente, o Lucas, a direta de São Paulo, a gente aqui em Teresina, noticia coisas absurdas. Você sabe o que é isso, Lucas? Na maioria dos casos, é a falta de Deus no coração. O povo, cada dia que passa, é esquecendo mais de Deus. É se achando autossuficiente, é que não precisa do outro, é que eu sou o bambambam, é que eu sou o fodão. Enquanto isso, a sociedade está se acabando. Triste, triste, muito triste. As imagens aí, muito fortes. Você vê que depois, Lucas, no canto da tela, aparece ali um vizinho, sem reação, sem entender. O que o cara vai fazer? O cara armado, louco, fez isso com a mulher dele? Se o cara fosse tentar fazer algo ali, era pior, era uma tragédia ainda maior. Muito, muito triste, viu, Lucas? Obrigado pelas informações. Felizmente, é uma notícia triste que você está trazendo pra gente. Notícia boa que ele foi preso, e vai pagar por isso. Mas foi uma vida que foi perdida dessa jovem lá em São Paulo. Lucas, meu amigo, um abraço pra você, sucesso aí. Estou vendo seu sucesso lá no no MN 40 Graus Nacional, a dupla que está dando certo lá, Dudu Camargo e Lucas Padula. Viu? Você está mandando bem. Obrigado, Matheus. Eu fui em São Paulo, não deu pra lhe visitar daquela vez que estive em São Paulo, você estava aí cobrindo alguns shows, mas na próxima oportunidade a gente se encontra pra bater um papo, beleza? Combinado, Matheus. Eu vou me hospedar no mesmo hotel do Gia, ou do Giovanni, não sei quem foi que você encontrou lá, mas eu vou me hospedar lá também. Rapaz, ali não fui eu que paguei não, porque eu não tenho condição de pagar o negócio daquilo não. Um abraço, Lucas. Bom te ver, viu? Obrigado, meu amigo. Um abraço. Um ótimo dia pra você e pra todos. Tá certo. Olha, sete horas...